E sem desceder e rezar, no meu olho me agandar, pra virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escondeu, pra mãe de Jesus, o filho de Deus. Maria, que o povo inteiro elegeu, senhora irmã do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Então é que ela não sabia de que ela ia virar. Então, vou explicar para vocês que milagre é quando acontece uma situação em que alguém pede ajuda, quer ficar recebido doceano, pede a intercessão de uma pessoa que é considerada, assim, uma vida muito especificada. Então pede que consiga perguntar, mas tem que ter uma comprovação de que a gente se trata de uma situação que a ciência do Espírito. Tem que ter documento confirmando que o povo seja uma situação de doença. Então a pessoa estava doente e pediu a intercessão de cálculos, considerada como um concílio. E conseguiu não ter documento. Mas era uma situação em que os mestres não tinham mais nada a fazer. E que a ciência, então, tinha nada a ajudar a ficar. E a pessoa, por oração, com intercessão, 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 e conseguiu se curar. Mesmo assim, mesmo que os baleiros pedidos não tinham saído, que eles tinham mais nada a fazer. Mas a oração se explicava, conseguiu se ter um resultado e curou, e com curar. E também foi uma coisa, um motivo de constatar. Os médicos que deram a conta, explicavam o que que a pessoa, pela saúde, que todos sabem de um contrário. Estão entendendo que eles falaram. Quem faz um milagre é Deus. Mas, agora, a outra sessão é uma pessoa que a gente pede para ler e perceber. Ficou claro. Então, o pedido é esse. Porque, né? Ontem, eu até cheguei nesse, aqui na celebração da noite, vocês não querem morrer nessa noite. Eu queria ler, né? Eu queria ler, né? Eu queria ler a therapist e a palácia, essa febrança. Mas, também, eu tenho que ser, eu tenho que olhar pra especialidade, poder prever, pra pedir, agar, pra fazer esse tipo de oração, e transformar a cada um tempo mais de cada um que a gente tem. Então é isso que eu estou pedindo Então aqui você está vendo a descrição do menino Não, não importa esse menino para lá Não, eu lembro dela para esse último Mas por isso que depois eu não posso agradar Porque na vida dele ele sempre vai me agradar Mas lá Lúdicos que falam por ele, vestido, febiteiro do seu É um cultivo da Deus Para que ele seja o que é 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 Se precisar de uma transição é essa mesmo Mas vamos encerrar Vocês gostariam da descrição? O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Deus Todo-Poderoso, como te origem de toda bênção Nos conselha a sua graça Levante-se em vós a sua bênção E nos guarde santos e sóbrios todos os dias do Senhor Amém Que ele disponha em sua paz Vossa idade e vossas vidas Atena sempre as vossas preces Amém Atena sempre as vossas preces Amém Abençoe o Deus todo Venha caminhar com o teu povo Possa amanhã E sempre as vossas preces Amém 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 Amém